Esse é o Ancapsul, e a gente vai falar sobre o movimento britânico Just Stop Oil, ou Apenas Pare Com Óleo, que visa acabar com o uso de petróleo e coisa e tal, e tem tomado uma série de medidas que, na verdade, estão deixando muita gente irritada lá na Inglaterra. E parece que agora descobriram que pode ser a Shell que está por trás disso. A Shell, uma companhia petrolífera inglesa. Olha que coisa. Vamos entender esse assunto. Será que por trás desse movimento eco-chato ambientalista estão as empresas de petróleo, propriamente ditas? Essa notícia foi sugerida por... É sério, já falei para não mandar mais esse apelido, versão brasileira Herbert Richers e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu tenho certeza que você se deparou aí nos últimos dias com esse vídeo aqui, que mostra ativistas do movimento Just Stop Oil parando na frente de um caminhão, que é um caminhão que transporta produtos hospitalares, oxigênio, nitrogênio e coisa e tal. Dá para ver o motorista ali bastante chateado e coisa e tal. E esse pessoal, eles têm uma política de não agressão e coisa e tal, então eles ficam parados ali, só que eles acabam impedindo mesmo o trabalho desse pessoal. E isso tem irritado muito o pessoal lá na Inglaterra, porque embora você possa dizer que eles não estão iniciando agressão contra ninguém, eles estão de fato impedindo a passagem, eles estão limitando o direito de passagem das outras pessoas. Agora, o mais curioso dessa história é que já tinha muita gente imaginando isso, e parece que agora tem coisa ligada à própria indústria de petróleo. Esse caso aqui é um dos casos mais recentes que saíram, mas olha só, tem outros casos, tem um monte de gente, eles ficam andando devagarzinho nas estradas, então causam enormes engarrafamentos lá na Inglaterra, isso está um inferno completo, um monte de situação desse tipo de coisa. De novo, não justifica o pessoal agredir, mas sem dúvida alguma eles estão iniciando essa agressão, uma vez que estão interrompendo a passagem. O direito de passagem é um direito libertário derivado do direito de propriedade. Enfim, não é só isso, também esse movimento Just Stop Oil ficou conhecido pelas pessoas se grudarem em obras de arte, e jogaram aqui uma tinta sobre uma pintura do Van Gogh há um tempo atrás e se colaram ali. E tem outras coisas, também já fizeram isso aqui na Grande Ceia. Enfim, eles fazem esse tipo de ativismo ecológico há bastante tempo lá na Inglaterra. São um grupo muito grande e está espalhando para outros países. Esse daqui é um exemplo do capítulo alemão desse pessoal se grudando no asfalto em um aeroporto alemão. Então, assim, isso está expandindo para outros países lá. É relativamente fácil você arrumar jovens ativistas que queiram defender a causa, mas a coisa toda é que muita gente está supondo o que está por trás disso daí, porque ao invés disso estar trazendo uma mudança na percepção da população a favor desse ativismo, contra as mudanças climáticas, contra a exploração de novos campos de petróleo, o que está acontecendo de fato é que a população está ficando puta com esses ambientalóides lá na Inglaterra e na Alemanha, e em outros países também. Já tem esse movimento em outros países lá da Europa. E, no final das contas, já havia a suspeita há algum tempo de que, na verdade, esse movimento está iludindo jovens, ou seja, é um movimento feito pela indústria do petróleo para desacreditar o movimento ambientalista, para justamente pintar o movimento ambientalista como alguma coisa que atrapalha a cidade, atrapalha a população. O que não deixa de ser. Na verdade, eles estão sendo honestos nesse caso. Essa suspeita ficou maior agora quando se descobriu que um dos principais idealizadores e diretores desse movimento Just Stop Oil trabalhou na Shell por muito tempo. Trabalhou na Shell como principal cientista deles por 33 anos. Olha só, a história do cara é a seguinte. O que ele diz é não, eu trabalhei lá mesmo, mas eu estou arrependido do que eu fiz de ter trabalhado por essa indústria, então agora eu quero usar o resto da minha vida. Ele ficou muito rico trabalhando na Shell, era o principal cientista da Shell, coordenava todos os laboratórios da Shell e ele quer agora usar o resto da vida para combater essas empresas de petróleo. Isso pode ser verdade? Pode, pode ser verdade. O cara pode ter realmente mudado de ideia e fez esse movimento justamente para ter esse tipo de visibilidade para lutar contra a empresa que ele trabalhou por tanto tempo. O cara parece que tem um milhão de libras esterlinas, o que é bastante grana no fundo de pensão dele, advindo da época que ele trabalhou lá na Shell. Agora, o que muita gente tem levantado a possibilidade é que justamente esse movimento em particular, na verdade, não seja um movimento ambientalista legítimo. E ao contrário, a cabeça desse movimento é, na verdade, coordenada pela própria Shell. É lógico que não teria como a Shell fazer isso de forma independente, então ela colocou pessoas de confiança nela. Veja, isso que eu estou falando aqui é o que está sendo suposto por essa reportagem aqui. Ninguém tem prova de que a Shell está por trás disso, ninguém está dizendo que a Shell necessariamente está por trás desse movimento Just Stop Oil, mas existe essa desconfiança. Essa desconfiança foi exacerbada quando descobriram esse cara, que é o doutor Graham Buss, de 68 anos, que trabalhou como cientista e que tem um bocado de... tem muita ligação com a Shell, né? Então, o que eles estão supondo? Essa é uma inferência, não temos certeza que é isso, mas a questão é justamente que ele seria ligado à Shell e o objetivo dessa campanha que eles fazem lá é justamente de irritar o público com o ambientalismo infantil. E aí, o que acontece? Isso é ao contrário do que normalmente os ambientalistas querem, o que isso está levando é justamente o povo ficar contra esses ambientalistas, a ficar contra essas ações, né? Ou seja, qual a lógica de você destruir um quadro de pintura porque você não quer mais petróleo? Qual a lógica disso? Só para irritar as pessoas, todo mundo achou uma babaquice. Veja, eu não duvido nada, os jovens que fazem parte disso daqui, tu sabe, né? Os jovens são tudo meio cabeça oca mesmo, né? Não estou dizendo que todos, mas muitos são cabeça oca, são muito fáceis de serem convencidos. Então, é perfeitamente viável você imaginar uma entidade que é montada para uma mega empresa do ramo de petróleo e que estabelece uma metodologia de protestos muito fortes e coisa e tal. Não dá para saber até que nível da organização é o pessoal que sabe qual é o real objetivo da organização e a partir de que nível ela começa a contratar gente que é cabeça oca, que acredita em causa ambiental e aí quer fazer esse tipo de coisa, quer ganhar, quer ter uma visão, né? Aparecer nos jornais. Gente, por mais que você pense que não, para uma pessoa aparecer nos jornais dessa forma, isso para muita gente, principalmente para jovens idealizadores, né? Idealistas. Isso é uma coisa boa, uma coisa positiva. A pessoa vai ter uma foto para mostrar do que ela fez lá daqui a 50 anos, sei lá. Então isso acaba sendo algo que chama a atenção de muita gente, né? E olha só, muitos desses... Esse pessoal cooptado pela empresa nem é tão jovem assim. Tem a galera que tem cabeça à toa também com mais idade também. Infelizmente tem cabeça vazia em gente de todas as idades no final das contas, né? Mas aí que tá. Ou seja, o que está se inferindo nessa história aqui? Que na verdade essa grande organização ela foi montada pela Shell com pessoas que estão pela Shell montando esse esquema de perversão de protestos contra o óleo, contra o petróleo, mas que na verdade acabam irritando tanto as pessoas que jogam a opinião pública para o outro lado, né? Favorecendo o petróleo, né? Será que é verdade isso? Eles falam aqui que, olha só, o cara trabalhou durante muito tempo e ele fala que ainda ganha em torno de 1.250 libras até 150 libras mais bônus e coisa e tal. Então, ou seja, ele é um cara que ganha bem. Ele é um PHD em mecânica de fluidos e coisa e tal. Enfim, o pessoal não tem certeza se é isso. Mas que eles estão inferindo que esse negócio todo é para irritar as pessoas mesmo, o que faz bastante sentido, né? Veja, eu entendo que fazer protestos pacíficos é um direito das pessoas, né? Mas até que ponto você pode realmente interferir na vida das pessoas, impedir o trânsito, impedir o tráfego naquela região, né? Você está inferindo o direito de passagem das pessoas aqui, né? Não estou dizendo que o caminhão poderia fazer o que ele está fazendo aqui. Ele está quase machucando o rapaz ali. Não deixa de ser uma iniciação de agressão nesse caso. Mas a coisa pode ter sido montada justamente nesse esquema de irritar tanto as pessoas, deixar o máximo de irritação para justamente favorecer as grandes empresas de petróleo. Olha, eu não me chocaria nem um pouco isso. Eu já falei para vocês, a gente já trouxe aqui reportagens dizendo que a maior parte dos grandes movimentos ambientalistas na Europa era financiada por russos. Os russos adoravam financiar movimentos ambientalistas na Europa. Por quê? Porque justamente isso diminuía a capacidade europeia de produção de combustíveis, diminuía o uso de combustíveis fósseis, de gasolina e coisa e tal, e aumentava a dependência dos países do óleo e gás russo, né? Que era a estratégia que o Putin achou que iria funcionar para ele conquistar a Ucrânia. Ele achou que ia colocar a Europa num checkmate lá, porque se a Europa ficasse do lado da Ucrânia, ele cortava o gás da Europa, ele achou que isso ia funcionar. Não funcionou. Mas o plano dele foi esse. E essa parte dele financiar, da Rússia financiar instituições verdes, pesquisadores na área da ecologia, grupos de pressão ambientalistas, isso de fato é provado já. Ele já tem essas evidências. Então, será que mais uma vez não estão fazendo esses idiotas úteis de idiotas úteis em nome do ambientalismo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.